Fala, galera! Chegando com as informações importantes desta segunda-feira, depois do empate com o Botafogo, o Cruzeiro tem um novo diretor técnico já iniciando os trabalhos na Toca da Raposa 2, Bruno Rodrigues. Será que volta contra o Palmeiras? O futuro do jogador está definido. Vou trazer informações importantes e também sobre Matheus Pereira. O jogador deve ficar um tempo afastado. É isso mesmo. É notícia que eu nem queria trazer. Essa que é a verdade, porque mexe com a gente. Grande contratação do Cruzeiro, tem aquela estreia como titular mais do que positiva e agora uma infelicidade. Um lance bobo ali aos 22 minutos do segundo tempo. Enfim, vamos falar mais sobre isso. Tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá, pessoal. Antes daquele pedido sempre importante, para você deixar o like, é só clicar aí no joinha. Você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição. Logo depois ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia nesta segunda-feira. Foi uma segunda-feira de treino para os jogadores do Cruzeiro. O Cruzeiro trabalhou na Toca da Raposa 2 amanhã, que será o dia de folga. E a retomada dos trabalhos na quarta. Aí quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Mais cinco dias até o jogo contra o Palmeiras, que será na outra segunda-feira, sete horas da noite, no Allianz Parque. É o Cruzeiro do técnico Pepa fechando o turno da Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje, a novidade na Toca é a presença do Paulo Autuori. Esteve pela primeira vez já iniciando os trabalhos. A gente tinha falado na semana passada que ele chegaria nesta semana. E o Paulo Autuori, então, já exercendo a função como diretor técnico para agregar ali no trabalho, no dia a dia, da metodologia de trabalho, enfim, um trabalho mais ligado às comissões técnicas, não somente do profissional, mas também do feminino e de todas as categorias de base do Cruzeiro. Toda sorte do mundo aí para o Paulo Autuori agora nesta nova função. Hoje, o treinamento do Cruzeiro teve quem jogou fazendo um trabalho de recuperação, aquele tradicional regenerativo. Quem atuou uma parte menor ou nem entrou, fez um treino com bola aí com outros jogadores do time Sub-20 em um dos campos da Toca da Raposa 2. E o Bruno Rodrigues, ele seguiu fazendo o trabalho de fortalecimento muscular, de reequilíbrio muscular. Por isso que ele ficou fora, segundo o Cruzeiro, da relação contra a equipe do Botafogo. E agora fica a expectativa se ele vai voltar no jogo contra o Palmeiras. Hoje, repito, ainda não treinou com bola na Toca da Raposa 2. E até sobre o Bruno Rodrigues, ontem eu até postei hoje aí um corte que eu fiz sobre toda essa novela do Bruno Rodrigues e o que vai acontecer. E são três possibilidades para o Bruno Rodrigues. E eu conversei com uma pessoa hoje, enquanto a janela da Arábia estiver aberta e a proposta mantida pelo Altauon da Arábia, essa história vai render. Eu fui buscar algumas informações e eu perguntei a essa pessoa, já tem alguma coisa definida, que vai, que fica sem renovar o contrato ou que aceita a proposta do Cruzeiro? E essa pessoa me disse que não tem nada e que ela acredita que enquanto a janela estiver aberta lá na Arábia, até dia 20 de setembro, tudo pode acontecer. Então, não dá para cravar hoje que o Bruno fica até o final do contrato, que ele vai aceitar a proposta de renovação ou que ele vai aceitar a proposta da Arábia. Inclusive, os árabes podem aumentar os valores, não sei, futebol, tudo é muito dinâmico. O que eu penso, aí já é opinião, acho que as partes deveriam sentar e definir logo de uma vez, porque isso não está fazendo bem para ninguém, não está fazendo bem para o Cruzeiro, para os árabes que estão lá esperando, para o Tom Benz que pode receber uma grana, seja do Cruzeiro ou seja lá da Arábia, para o próprio Bruno Rodrigues também, que tem que meio que dividir as atenções, por mais que ele tente focar no dia a dia, em jogar futebol, em ser útil para o Cruzeiro, tem essa história que mexe com o jogador de proposta salarial altíssima, enfim. Então, eu acho que as partes precisam sentar e resolver isso o mais rápido possível. Agora, a principal notícia do dia, e é uma notícia ruim, obviamente, obviamente não, né? Por que teria que ser uma notícia ruim? Poderia ser uma notícia boa, mas é uma notícia que é ruim de falar. Só sei que quando eu receber essa informação, eu... Deu um baque, deu um baque. Mas, enfim, eu vou falar antes, primeiro, das ofertas do meu parceiro, Supermercado BH. Supermercado BH, tá fazendo aniversário, vem pra comemorar, vai ter sorteio de carro, vinte e sete carros, vai ser um pra cada ano, que você está com a gente e tá economizando. Contra vilé bovino, trinta e três e noventa, linguiça berdigão, treze e noventa, coxinha rasa de frango sadia, dez e noventa, leite BH, três e noventa e nove, Antártica original, quatro e quarenta e oito. Muito bem, Supermercado BH, quinta maior rede de supermercado do Brasil, tem sempre um pertinho de você. Vamos lá, sobre Matheus Pereira. Um lance, infelicidade total, ali aos vinte e dois, vinte e três minutos do segundo tempo, veio o lançamento do Jussa, o Marçal cortou, e no que a bola foi sobrar, o Matheus Pereira levantou a perna pra tentar o domínio, veio o Vitor Sá e deu um impacto grande no joelho do jogador, joelho esquerdo. Matheus tentou continuar, pediu substituição. No final lá, eu vi o Matheus andando com uma bolsa de gelo, mancando um pouco, descendo as escadas, e ele precisou passar por exame de imagem. Os médicos do Cruzeiro ainda vão avaliar a situação, avaliar de uma forma melhor, com mais detalhes também, e o Cruzeiro deve informar isso, creio que ao longo da terça-feira, não mais tardar até quarta-feira, mas, a informação que a gente tem, e infelizmente a gente tem, que notícia ruim é, quando chega, me derruba, me derruba, e a informação é que o Matheus Pereira vai parar por um tempo, não consigo precisar hoje qual tempo seria, vamos torcer pra que não seja uma lesão gravíssima, porque aí acabaria a temporada, acho que isso não vai acontecer, mas que ele vai ficar fora de combate por um período, e que esse período seja o menor possível, né? Mas quando se fala de problema no joelho e ficar fora de combate, pela experiência que a gente tem, ele vai precisar de algumas semanas de recuperação. Então, pro jogo contra o Palmeiras, está fora, não tem condição médica de atuar, e acho que vai perder mais alguns jogos aí, neste começo de retorno da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, que essa baixa seja pelo menor tempo possível, mas, repito, algumas semanas ele deve ficar fora de combate e ser desfalco pro Cruzeiro. Vamos torcer aí pra que volte o mais rápido possível, porque mostrou que é um jogador muito diferente, e o Cruzeiro conta muito com ele nesta segunda metade da Série A do Campeonato Brasileiro. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Um abraço, um abraço, um abraço,